Oi, sim, aqui é o repórter Jorge Henrique, exatamente, pode passar as informações policial, faça seu trabalho que eu estou aqui fazendo meu, até mais. Olha só, estou aqui sentado na permanência, exatamente é aqui que é recebida todas as informações a respeito dos casos policiais da cidade de Pedreiras. Para falar para você, no auditório do 19º Batalhão da Polícia Militar, uma reunião, uma palestra, uma conversa com diversas autoridades, na qual a mulher foi o destaque, exatamente. Então, para fazer diferente, nós estamos aqui levando a informação para você, cada vez mais com mais qualidade, digamos dessa forma, e principalmente ao lado da segurança e da informação que você merece. Como nós sabemos, as mulheres, elas são minoria na polícia, né? Então, um evento como esse é importante para ressaltar o nosso dia e também relembrar as nossas batalhas diárias, né? Nós sabemos que não é normal, assim visto como normal, a policial feminina ainda é um objeto estranho, mas nós estamos todos os dias lutando por nosso espaço, conseguindo e mostrando, não só para os amigos de trabalho, para os policiais, mas também para a sociedade, que nós podemos, nós conseguimos, conseguir executar com zelo e competência a essa atividade que a nós foi atribuída. Quais autoridades foram convidadas para o evento? Certo, foram convidadas várias. Infelizmente, hoje é um dia que estão acontecendo muitas festividades na cidade, em homenagem à mulher. Nós tivemos a presença da secretária da mulher, a Jane, prestigiaram o evento o pastor, Augusto, o apóstolo Neto, o comandante da unidade e o subcomandante, e os demais policiais também que estavam de serviço. O importante para nós foi a questão de comemorar essa data, que é comemorada a nível internacional, dia internacional da mulher, que é uma data que foi escolhida como reconhecimento, realmente, ao valor da mulher dentro da sociedade. Nós não poderíamos, de medo nenhum, nos furtarmos a deixar de fazer essa homenagem aos nossos policiais, aos nossos funcionários, que trabalham conosco no dia a dia, como também a todas as mulheres da sociedade pedreirense de Trisela do Vale.